Tão importante como a qualidade do leite é o cuidado que temos com as nossas embalagens. É por isso que escolhemos embalagens da Tetra Pak. São feitas de cartão reciclável e assim o impacto no ambiente é mínimo. Respeite você também o ambiente. Colocando-os não é com o ponto amarelo.